A sede da Capela Nossa Senhora do Rosário de Fátima Nós aqui já na parte da construção Trabalhando aqui já para formar a irmã aqui Os irmãos já reunidos por aqui Nós aqui terminando de comprar, de cobrir aqui nossa sede Madeira que a gente conseguiu já adquirir E os irmãos Os alabores continuam de construção Para conseguir completar nossa missão Nossa casa está toda em construção Pedimos aí as pessoas que nos ouvem, que veem nosso trabalho Que ajudem a igreja católica aqui em Bragança Luta com todas as forças para conseguir completar a missão Precisamos concluir a parte do altar Foi um altar improvisado que a gente já fez Estamos aqui, trabalhando muito Não temos porta, não temos janela, não temos grade Não podemos deixar as coisas aqui devido às questões Então por isso, peço aos irmãos que possam ajudar Ajudem a nossa capela A gente a concluir e pelo menos ir dando prosseguimento aos trabalhos Peço que Deus abençoe a todos Nosso apostolado aqui em Bragança é isso No momento a gente está nas missões Levando o evangelho aqui para as pessoas que precisam Levando a verdadeira fé Não paramos, andamos toda semana, andamos muitos quilômetros para levar a palavra que precisam E por outro lado, em outro momento, a gente está aqui nas construções da capela E quem puder ajudar, ajude a gente Ajude a nossa missão, nosso canal Se inscrevam, compartilhem E se puderem fazer uma doação para ajudar a gente na nossa capela De bom coração que pedimos E vai ser bem usado aqui para a nossa construção Que Deus abençoe a todos Um bom dia Salve Maria Salve Maria Obrigado.